Verão tá aí, comprei uma CBR pra descer pra praia Vingate da minha vovô tá meu jet ski Fumando coisa boa que eu não fumo paia Olhando minhas palavras com o René C Vem do ano, nabos planos, mil motivos pra comemorar Acabou o clube, tô chegando, litoral partiu pra Guarujá Na beira da praia, é aqui que o ano novo vai virar Vai ter que voar, tem tocha, mas amiga bate o motor Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter que voar, tem tocha, mas amiga bate o motor É praia, candaia, várias lindas pra revoar Lembra daquele menor de leixado que não tinha nada Olha como ele tá, baixa em Cayenne das Nova E conquistei minha goma E o Zé Polvinho tudo incomodado porque eu tô na melhora Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter que voar, tem tocha, mas amiga bate o motor Vai ter que voar, vai ter que voar Hoje eu vou jogar o jet na mão Água de coco que é pra refrescar Deixa ela fazendo marquinha, brisa Olha essa mina, linda Vem navegar com pirata, bate o xandão na taça Pra quem nunca teve nada Hoje ainda não vai fazer nada Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter que voar, tem tocha, mas amiga bate o motor Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter que voar, tem tocha, mas amiga bate o motor Nós só anda de motorzão, tá tudo liberado Elas gostam é dos plaques na mão Vou dar condição que eu sou choque Sempre acelerado, menino ruim de uma nega Mas tá pesadão, comprei uma mansão Na situação nós só anda alongado Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter que voar, tem tocha, mas amiga bate o motor Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter que voar, tem tocha, mas amiga bate o motor Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter que voar, tem tocha, mas amiga bate o motor Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter que voar, tem tocha, mas amiga bate o motor Então chama as amiga bate o motor Olha o fim de ano tá chegando Vou me preparar pra poder viajar Com certeza o sol vai tá estralando Aloguei ela, já vai ficar no meio do mar De luz pra navegar, camisa do Brasil Quem não dava nada pro moleque explodiu Olha como eu vejo que nada é ator Tem tocha, mas hoje a fase é boa Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter que voar, tem tocha, mas amiga bate o motor Tem tocha, mas amiga bate o motor Na beira da praia, é aqui que o ano vai virar Vai ter que voar, tem tocha, mas amiga bate o motor Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto